Música, música, música. Hoje o assunto é música. Mas antes de começar o registro desse vídeo, eu gostaria de mandar um abraço especial para os meus patrões. Cada vídeo eu vou mandar um abraço especial para as pessoas que incentivam o nosso trabalho. Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para a Sônia Flor, maravilhosa, nossa diretora de edição. Também gostaria de mandar um abraço especial para a Sônia Vidal, que está sempre incentivando. Cada mensagem, cada vídeo tem uma palavra de carinho, maravilhoso. Também gostaria de mandar uma mensagem para a Maria do Carmo, Trindade, que também acompanha a gente em todas as postagens, maravilhosa. Meu amigo Edson, lá de Tatuí, Tatuí que é a cidade da música. Meu amigo Edson, um beijo para você e um abraço. E para a minha amiga de Sorocaba, Adriana Kroisinger de Figueiredo. Aqui um pouco ela vai voltar lá em Sorocaba, um miravizinho, né, Adriana? Música, música, música. Eu tenho repetido sempre que sem música as pessoas não conseguem entender o sentido da vida. Que sem a música, autoestima, amor próprio, sensibilidade, empatia, revelação, autoconhecimento, felicidade, não conseguem se concretizar. Mas o que percebemos nesse universo musical é o completo declínio do conhecimento e da vida musical. A resposta é simples, derradeira, terrível. Nós, os próprios músicos e principalmente os artistas de renome. Permitir o ego na música é a mesma coisa que permitir o endeusamento de um médico. A medicina está cada vez mais decadente, não porque os equipamentos, a tecnologia e o conhecimento estão decadentes. A medicina está decadente porque o médico está completamente fora da realidade. Viver de um mundo egoísta, egocêntrico, destruidor. Assim como na medicina, nunca tivemos tanta tecnologia, tantas facilidades, tanta realização, tanta diversidade nos instrumentos de trabalho. entretanto, com um apego exacerbado ao ego, nenhuma tecnologia, nenhum conhecimento tem valor. Ou colocamos vida e humanidade na medicina, ou ela própria, com toda tecnologia e conhecimento, vai destruir o homem. Ou colocamos vida e humanidade na música, ou ela própria, vai se transformar no instrumento do diabo. Aliás, já estamos observando isso nas diversas e maravilhosas produções musicais, onde a tecnologia é tudo e a música é nada. Nada. Nada aqui no sentido de inferno mesmo. Se alguém me perguntar, quem você acredita ser o responsável por essa derrocada? A resposta igualmente seria simples. Os principais artistas da música. Venha comigo. Tem um rei de não sei o que, que se utilizasse 2% da verba que recebe de direitos autorais em ações sociais voltadas ao conhecimento musical. Muita coisa seria diferente na música da periferia. Tem um bando de artistas cantando, todo artista tem de ir aonde o povo está. E nunca vai aonde o povo está, salvo se o pagamento for compensador. Excetuando alguns endócias, que têm pleno interesse em receber por suas atividades, me cite o nome de um cantor, compositor, músico, instrumentista, que está desenvolvendo projetos sociais para ampliação do potencial musical deste país, que é indubitavelmente o mais promissor do mundo. Percebeu? Você só vê os grandes nomes da música participando de eventos que lhes são de interesse. Não que isso não seja importante. Entretanto, a ação social, a caridade, a vontade de fazer a comunidade conhecer o seu ofício é obrigação de todo cidadão de bem. Ou estou errado? Quando um artista se destaca, independentemente do estilo musical, só recebe pedradas dos parceiros e colegas. Quando o artista entra em declínio, ao invés de ajuda, mais pedradas. E o que é o encanto do ser humano depressivo? A tentação do vício. A tentação do vício. Pedrada e vício. Todo vício começa no sofrimento e termina no sofrimento. Isso significa que não importa em que posição da sua vida profissional você esteja, em ascensão ou declínio, o sofrimento está lhe acompanhando minuto por minuto no segundo fatal. E aí, para me dizer que não tenho razão, ou começamos a espalhar a alegria da nossa vocação para as pessoas ao nosso redor, ou vamos nos eternizar no vício e no sofrimento. Será que não está na hora da caridade musical? Meditemos. Meditamos. 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 Obrigado.